Toda a partida tem Ele tá passeando Então vai te chamar aí Vale! Vale! Cebola! Telefone! É! Cebola! E aí, velho? Ah, beleza! Então não é... Ceis e me? Punho! Encagem os inimigos! Ah, olha! Ah, não dá bem! Ah, porque eu quero ser isolado! Não dá pra ter uma parada! Não dá pra ter uma parada! Ah, não dá pra ter uma parada! Não dá pra ter uma parada! Não dá pra ter uma parada! Meu Deus! Tiveu na antena, na antena! Ah, da hora! Desceu! Vai ser na casa dele! Não dá pra ter uma parada! É! Tô sem placa! Já tem, tem... tem placa! Só tenho duas pretas aqui, Joelho! Como tem... Eu tô Pietro, tô aqui em cima! Tem ali um ninja em cima! O ninja em cima! Chegou um L aí Nossa velho O canguru mano Ele é Eu estou sem placa Olha João, vai se vir Eu vou atacar o scan de sucesso. Seu parceiro vai voltar para a batalha quando o próximo flight de revista Acontece a gente, aprende, vai! Faz o buru É, o Tanguru, Patolina É, tem um jogador Ele está aí atrás? Ae, canguru, freguês é foda, hein? Vamos até a batalina, Will. Abre a calma aí, canguru, freguês. Agora fica quietinho, né? Na hora que morre fica quietinho. É perigoso, pegou a placa, Júlio? O Júlio tava sem placa. Olha lá, Lagavo, os caras morrem? Fica quietinho, mano. Você falou quando morre, ele fala. Ae, canguru, morre fica quietinho aí. Cadê o... Pô, tu é um bote, rapaz. Vergonhoso, vergonhoso, só mama. Eu não vou discutir porque com freguês não se discute. Fregueizão, freguês sempre tem razão. Nunca, nunca. Freguei sempre, não vou discutir, freguês tem razão. Manda um abraço pra Tolino aí, ó. Oi, Jato, aí, ó. Fala o que eu falei pra vocês treinar mais. Colocou a plataforma, ô, Júlio. Cadê o Júlio? Sei lá. Tá aqui na plataforma aqui em cima. Eles vão tentar pegar a tag, eu vou ficar aqui embaixo. Deixa ele vir. Tag do... Tá de HS, viu? Não vai, fica aqui nas tags, velho. Vamos escalar, vamos escalar. Fica aqui nas tags. Vamos marcar as tags aqui, ó. Deixa ele vir. Quem tem que vir é ele. Deixa dele não. Quem tem que vir é ele, lagado. É ou não é? Deixa vir. É. 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 Deixa ele trap aqui, ó. Ó a tag do canguru aqui, ó. Essa aqui, ó. Coloca 500 trap aqui nele, ó. Né, ele tá de 12, mano. Não ruxa lag, não. Não ruxa. Vem aqui embaixo, tem luz. Olha o helicóptero aqui, ó. Olha o helicóptero aqui, ó. Olha o helicóptero aqui, ó. Tem um aqui, ó. Bora aqui. Guia. Aqui, ó. Cuidado, Julio. Peguei, peguei. Pega esse perigoso aqui. Quero gol. Gol, gol, gol. Olha, cuidado. Mais um, mais um. Aí, tá bom, eu vou aí, você, ó. Ah. Levanta o lagado. Levanta o lagado. Levanta o lagado, levanta o lagado, levanta. Chama, chama o Netzer, chama o Netzer. Vou chamar, vou chamar. Placa ouro aqui. Placa ouro aqui, ó. Dropei a placa ouro. Será que os cara, tá de wall? Será que os cara tá de wall? Você viu como vem com tudo? Nem disfarça o lagado. O cara dropa já, ó, de cima. É. O Netzer, os cara ruxando aqui. É, ou tem duas, três esquadras ruxando. Olha, eu quase derrubei dois. Eu derrubei um, eu quase derrubei o segundo. Só que tem aqui, ó. Tá realmente. Eu vi um extensor, mano. Alguém viu aí? Não, eu queria saber como que o canguru tá me telando. Quem que tá me telando pra ele, velho? Pra ele poder cair contra. Alguém deve ter ele adicionado aí. Sim. Não, não, ele adicionado. Algum amigo meu do... Algum amigo meu no jogo. Tranquilo, eu tenho que ver aqui, mas acho que eu não tenho ele não, ó. Algum amigo meu no jogo, é... É, porque não tem como ele cair. Toda partida ele cai. Tem um moleque só, né? Até não tá em live, né? E tem delay, não dá pra ter, ó. Não, é pelos amigos. Ele veio lá. Pois é. Se eu não deixar uma... Alguém. Não sei. E ele é que eu não... Ai! Tipo, morreu, pô, pra minha squad. Ele vê os BR dele e fala... Meu Deus! Não! Pra eles não! Ah, o cara... Ô, Nelson, cadê você? Pega aqui, ó. Como que é possível isso? Eu uso o hack, eu pago o VIP e morro pros caras sem hack. E aí é foda, hein? Dá uma melhoria embaixo aí, ó. Tem esse que tá sem aí, ó. Netzer e os olhos. Legal. Tem até um drop perco aí, ó. Isso é rápido. Não, 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 não. É do outro. Tá, só que nem extensor, puxa. Ó a munição pesada aqui, ó. O que é o sniper? O que é o perigoso? O canguru gosta de mamar. Mamar por um drop. O canguru gosta de dar uma mamada. O cara ficou louco, aí ficou piruta. Ah, mas é gostoso matar esses caras, né, mano? Eu não telo ninguém lá, Gabi, você tá ligado? Você já viu eu falar pra você, vamos teler alguém? Boa, caiu aqui em cima. O inimigo está chegando. O airdropo está chegando. Essa smoker é do Nessa? Cadê o helicóptero? Vocês derrubaram. Tem um cara caído nele. Eles derrubaram tudo lá em cima, hein? Olha lá, tá aqui embaixo, ó. Trapa deploiada. Cresce a revivir, o planejamento chegará. Enfite um inimigo. Peguei um inimigo agora. Opa. Comigo. É embaixo lá, pegou a tag lá, ó. Fazer a volta aqui, ó. Sem 2 para aabyrinth. Sem 2 para forms. Bora, 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 vem em vez. Tá largado pra pegar as armas, velho É o Ale Devia quem morreu aqui Canguru Não, foi o Júlio Canguru e o Patolino Mas o Patolino Porque tem um Patolino que tá no clã lá, né Elber É o outro Patolino É o BZK lá, não é? É, o BZK é gente boa Agora esse outro que joga o Canguru aí É, esse outro que joga o Canguru é tóxico Aqui comigo, aqui comigo Ele tá embaixo Cadê esse cara? Ele tá embaixo Vamos safe, vamos safe Ele tá rushando no cara É, vambora É, vambora Tem algum quartinho aí, mano Vambora, vambora Solta o médico aí E aí, ó Com, 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 amigo Temzima Temzima, bro É bot Boa Tá com, 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 túnel aí, não? Tem um, tem um drop aqui, ó Pegaram? Eu peguei não Tem um drop aqui atrás, ó Tem carro aqui Parou Puxaram você Brabo Puxaram Peguei cover Cara fumaceira Pegaram mãos lá fora cada um Pegaram mãos lá fora cada um Pegaram mãos lá fora cada um Vem um Get out of this boat Não dá pra enxergar nada Caralho Tem mais um aqui Mais um basic Pegou tag saiu Pegou tag saiu Pegou tag saiu Pegou Vambora Viu? Vamo ficar junto Vamo ficar junto O máximo possível Jogar bem no estilo BRB Pra não perder essa partida Cara tá lá em cima Não pode pegar Pode pegar Já tenho Não quero mais Tem 3 Peguei do morto ali Eu quero Tá aqui ó Deu uma guerra ali, ficou com bravo. Os caras saindo da turista aqui no gás aqui. Ele não caiu? Não. Ele está fechando. Comigo! Comigo! Estou desligado. Cuidado Július, vai morrer Július. Sai daí! Estou aqui na frente. Lá embaixo, os outros. Cuidado Július. Cuidado Július. O meu está travando. Isso aqui que faz isso é hack. O meu celular roda o jogo liso. Agora voltou normal, agora está liso. Então, é o hack. Agora voltou normal. É porque, como eu falei, aquele negócio do rigidite. Os caras modificam a pasta do jogo. Aí faz o seu... Seu jogo não consegue nem o servidor. Não está na RAM, nem do servidor, nem do celular. Para deixar mais rápido a leitura, entendeu? Aí o processador tem que ler. É lento, velho. O processador do servidor e o processador do celular que tem que fazer a leitura. Aí pesa, mano. Eu quase caí no gás ali, velho. Eu apertando o médico e não ia. Não, depois que você soltou o médico, ainda não... Não recuperava a minha vida. Olha a vantagem que esse cara tem. Além de usar hack, ainda deixa a gente lento, velho. Foda, né? Só tem mais um. Winner! Essa partida foi tensa, velho. Tensa! E os caras na casa azul que não paravam de chegar lá, os lixos? Ruxando em nós, né? É! Eu só estou rodeando, não vou entrar, não. Chamando a faquinha. Não quer faca? Não. Não joga, não. Vamos na faquinha aí, irmão. Vamos na faquinha, puxa a faquinha aí. Na faquinha, puxa a faquinha aí. Simo. Já está lá em cima, velho. Achei que estava na casa aqui. O canguru mamando gostoso! O canguru! Patolino! Canguru! Patolino! Canguru! O canguru e o patolino dando aquela mamada! Mamá, mamá sim! Vem cá, vem cá! Mamá e mim! O canguru ficou louco! Granola, esse bravo! Olha aqui! É muito granola, velho! Granolas! Pronto! Ganhamos a tarde, ganhamos a tarde! Um beijo, Julio! Um beijo! Um beijo, meu querido amigo paraguaio! Matou o canguru! Matou o canguru!